Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. Hoje eu vou ensinar para vocês três jogos ou brincadeiras para se fazer em um restaurante. Pode ser uma lanchonete também. A gente vai a um restaurante ou lanchonete para comer e também para conversar com quem você vai junto. Com a família, com os amigos e normalmente os pedidos podem demorar. E já que você quer aproveitar enquanto está com a família e com os amigos, em vez de ficar mexendo no celular, que tal fazer uns joguinhos e brincadeiras? Lembrando que para fazer esses jogos e brincadeiras, a gente só pode usar os itens que tem no restaurante. A gente não pode levar nada que tem em casa para fazer os jogos lá. Então, vamos para a primeira brincadeira. Sempre antes de vir a comida, vem as bebidas, que vem com esses canudinhos plásticos aqui. Então, vamos fazer a brincadeira. Então, vamos fazer aqui tipo uma lagartinha. Então, vamos fazer tipo uma sanfoninha aqui. Então, vamos ir abrindo os dois lados para ficar formando aqui esses formatinhos aqui, essa sanfoninha. Vai fazendo aqui. Até terminar. Vai puxando. Pronto. Agora, só tirar aqui o canudinho. Como é de papel, ele vai ficar aqui desse formatinho de minhoquinha pequenininho, aqui com eles todos dobradinhos, como uma sanfoninha. Agora, a gente vai fazer tipo um conta-gotas, porém com o canudo. Então, temos aqui o copinho de água. Dobra aqui. Ó, vai enganando gotinha por gotinha e olha só que maneiro. Olha só. Ela está se abrindo. Está andando com o maninho aqui, ó. E olha só que legal. Uau, que legal. Peguei o outro papelzinho aqui de canudo, que eu já deixei pronto. A gente pinga apenas uma gotinha e vê. Olha só. Deu certo. Quando eu pinguei ali as primeiras, ele já foi se esticando, construiu uma minhoquinha. Como eu falei, é parecido lá de quando a gente faz aqueles truques com o palido de dente. Que a gente pinga água e ele... Tchuuuipi. Essa primeira brincadeira é para fazer individualmente na mesa. Pode até tentar, assim, fazer alguma competição, tipo, quem faz a maior minhoquinha, mas é basicamente algo para fazer individualmente na mesa. Agora é um jogo realmente para dois. Vamos pegar aqui os palitinhos de dente e fazer um jogo da... um simples jogo da velha. Então, vamos pegar aqui os palitinhos e começar fazendo o tabuleiro, que seria tipo uma hashtag. Faz aqui... Aqui, aqui... Aqui, aqui... E aqui, o do meio. Bem simplesinho, assim. Daí, com o guardanapo, a gente rasga os pedacinhos e faz aqui as bolinhas e, para o X, a gente apenas quebra os palitos. Então, vai o joguinho da velha, como todos conhecem. Faz aqui mais bolinhas. Então, vamos fazer só mais umas duas aqui. Umas duas bolinhas. Uma e duas. E daí, faz o joguinho da velha. Tipo, pum, 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 pum. E, basicamente, um joguinho da velha, só que feito aqui com os palitos de dente e o guardanapo. Como eu disse, a gente só pode usar itens que tem em restaurante. E, como vocês podem ver, a gente está seguindo isso. Por causa que todos esses são itens bem simples e que tem em restaurantes. Porém, a gente pode usar toda a criatividade para fazer todas elas. Tipo, a minhoquinha, o jogo da velha. Então, vamos ao próximo. E para o terceiro e último joguinho, a gente vai pegar o máximo de coisas que tiver na mesa. Então, eu peguei vários itens que pode ter nas mesas. Tipo, talheres, palinho de dente, temperos. Então, a gente pega o máximo das coisas e espalha elas na mesa. Então, vou dar aqui uma boa misturada. Colocar as coisas todas espalhadas, sem um conjuntinho. Vai colocando. Assim, está ótimo. Daí, a gente fecha os olhos. O outro amigo vai pegar um dos objetos e esconder. E o nosso objetivo é descobrir qual dos itens que ele pegou. Então, a gente observa e vê qual está faltando. Então, eu vou fazer o joguinho com vocês. Exatamente. Vocês que estão assistindo. Eu vou fazer um corte, vou pegar um dos itens que está aqui e vocês, aqui embaixo, nos comentários, vão responder. Então, vamos lá? Então, qual o item da mesa em que eu tirei? Não vale voltar o vídeo para checar. É só responder e der a resposta. Vou dar uns cinco segundinhos. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um. E qual foi o item em que eu tirei? Foi a caixinha de palitos de dente. Parabéns para quem acertou. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer essas três brincadeiras e jogos para se fazer no restaurante. Esse ideia do vídeo foi por causa que eu reparei que atualmente, quando eu vou no restaurante, todos estão mexendo no celular. E eu acho que seria mais legal fazer uma convivência social. E esses joguinhos a gente interage, a gente se diverte com as outras pessoas. E já que eu acho que é melhor a gente usar a criatividade, que é a coisa mais incrível que existe, do que ficar mexendo no celular. Mas lembrando que já que ainda estamos de quarentena, ir no restaurante é algo que a gente ainda não pode. Então, quando todo mundo já estiver vacinado, tudo já estiver voltado ao normal, é a hora de fazer essas brincadeiras. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, o like ajuda bastante. Se você gostou de acompanhar o canal das coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal. Que assim você pode ativar as notificações, que se você ativar, entrar todas as notificações e você senta que eu tenho vídeo novo. Isso, um abração e tchau!